Vem limpar a casa pra fazer a mudança, ó. Bom, aí hoje eu vou estar lavando, feitando, aí, olha só, gente, como é que está. Aí aqui já trouxe as coisas tudinho, eu vou começar. Um cômodo, o outro cômodo e o outro banheiro, olha só. Aí vamos dar, né, a geral nela. Ai, ai, olha só. Eu bati água com a maquininha aqui, no banheiro. Aí, ó, olha a situação desse vaso. Já meti a escova, é, escova não, aquele negocinho de lavar. Foi um pouco de soda e ainda não consegui limpar aqui. Aí, olha só, como é que está. A parede também está bem amarela, o chão, o ralo, a pia, olha só. Só que agora eu vou ter que parar de lavar, né? Por que eu vou ter que parar de lavar? Porque acabou a água e eu não sei como é que funciona a água aqui. Aí falta terminar de lavar aqui, né? Aí aqui tem a lavandeirinha, ó. Meu menino bateu a água com a jetinha aqui, já tirou quase toda a sujeira daqui, ó, dessa parede. Aí tem a outra parede, olha só. Aí a gente está, nem esfreguei aqui fora porque acabou a água, né? Aí aqui é a lavanderia. Aí, olha só. Aqui não lavei, não fiz nada ainda porque acabou a água e eu não sei como é que funciona. Gente, olha só. Olha aqui, olha isso. Vai demorar um pouquinho, acho que pode desencarregar esse negócio, né? Olha só. Aqui eu não lavei ainda, aqui ainda está por lavar, ó. Por quê? Olha aí. Não tem água. E eu não sei onde é que liga para encher a caixa. Mas enfim, ó. Aí a gente lavou. Má, você está em qual quarto? Tá. Aí, ó. Aqui fora eu ainda não lavei, ó. Está tudo para lavar aqui fora. Aí a gente deu uma boa esfregada nessa parede aqui dentro, ó. Mas assim, ainda tem bastante mancha. Tem bastante mancha. A janela veio só por fora, ó. Aí lavei aqui. Aqui estava preto. Ainda não está bem limpinho, né? Bem tirada a sujeira, mas fiz o básico, né? Hoje porque eu já não aguento mais. Aí aqui, ó. Isso daqui eu não sei se sai, gente. Ó. Não sei se sai essa mancha amarela aqui. Mas vou esfregando até sair, né? Dei uma boa esfregada de escova, vassoura, o ombrio. Aí, ó. Aqui também. Aí conforme a gente rodar para cá, vou e afasto as coisas. Eu vou limpando, lavando, né? As portas também. Dei uma boa desencardida. É quase 100%. Ai, Jesus, chega a dar tristeza. Tenta a sujeira que tinha. Aí aqui, ó. Olha só. Tudo amarelo. Tudo riscado. Olha aqui. Aí aqui a gente já esfregou bastante. Aqui, ó. Deu uma boa desencardida. Aí, ó. O povo gostava de meter prego aqui, ó. Essa é uma situação. Mante prego. 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 Eu encontrei uma pessoa que gosta de pregar mais prego na parede do que eu. Aí aqui, ó. Tá estragado esse negócio aqui. A gente vai ter que empurrar para poder fechar isso aqui, ó. Porque tá quebrado, ó. Quebrado isso aqui. Aí ele esfregou bastante. Aí aqui tem outro banheirinho aqui, ó. Ó. O chão ficou bem desencardido, não. Aqui dentro é um pouco mais do que lá fora. Mas assim mesmo, ó. Aqui ainda tá. O vaso eu consegui deixar bem limpo. Até, ó. Põe um cheirinho ali. Ó. Bem. Aqui, a pia tá muito amarelo, ó. Mas deu uma melhorada. Aí essa aqui é manchinha mesmo. Acho que essa é mega velha. Sei lá o que foi que manchou. Aqui eu não consegui tirar daqui ainda. Mas depois que eu tiver aqui, fica mais fácil para limpar. É... Limpando, ó. A cerâmica tá em cima. E o fogo. Eu vou ter que arrumar alguma coisa para eu poder limpar, ó. Bem amarelo, bem sujo aqui, ó. Escorreu a água lá de cima. Aí, quando a gente tiver aqui. Aí eu vou limpar melhor a porta aqui também. Ó. Seguei bastante. Esfreguei com sabão líquido da Gi. Da crochê da Gi oficial ali. Se não, o sabão é topzera. Ó. Essa parede aqui, ó. Desencarregou ainda não. Olha o tanto. Desencarregou. Desenho. Ó. Tinha uns desenhistas nessa casa. Olha só. É. Aqui tem um... Acho que é tinta. Aqui derrubou muito. Não sei lá se tem isso. É tinta mesmo, ó. Aí aqui esfregando, esfregando, esfregando. Ainda não... Não limpou aí aquele canto ali como é que tá. Essa porta aqui ainda não consegui desentardir, ó. Olha a situação. Tem isso aqui. Tem um menino ali atrás. Ai, ai, ó. Então... Aqui... Aí pode eu limpar aqui, ó. Porque a água acabou e eu não sei como é que faz pra voltar a água. Lascou-se. Ai, ai. Mas é isso aí. O vídeo mostrando aqui as coisas pra vocês é bem curtinho hoje, né? E nem terminei de fazer tudo que eu precisava fazer, né? Mas... Aí conforme eu for fazendo as coisas, eu venho mostrando pra vocês. Olha isso, gente. Eu doida querendo esfregar. Mas acabou a água. Olha o quintal. Bem grandão.